Eu sei da sua ligação com a cidade de São Paulo Eu sei quem mora lá A ponte aérea que te leva da Gamboa pra Garoa E eu não sei voar Aquele trânsito te envolve quando chove Faz enchente É tanta gente que te impede de voltar Eu sei das suas ligações para o distrito de Brasília Que ordens vem de lá Todo poder que te enebria Toda rede de mentiras Você já vai voar O concretismo arquitetônico te leva ao delírio E quinta-feira não tem mais ninguém por lá É hora de voltar De onde eu tô Eu não vejo mais você De onde eu sou De onde você me vê Eu também sei de Curitiba, Salvador, Manaus, Floripa Tá no seu celular As capitais de captura Onde colocam em alto giro Esse é seu bem estar A noite, o dia, o dia inteiro A noite toda aqui no Rio Eu nunca sei quando é que você vai voltar Se é que vai voltar De onde eu tô Eu não vejo mais você De onde eu tô De onde eu tô De onde você me vê De onde eu tô Eu não vejo mais você De onde eu tô De onde eu tô De onde você me vê Eu não sei mais o que te faz passar No Rio de Janeiro Eu já não moro mais por lá Eu moro em Curitiba De onde eu tô 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 De onde eu tô